E aí galera, eu sou a Miriam Lenz, eu sou da equipe Evolution Fights, sou faixa roxa, treino há 5 anos, fui convidada para participar de uma luta no evento E-Murice Fights, vou lutar contra a Patrícia Benissa, e eu tenho treinado bastante, espero que ela esteja preparada, porque eu vou no quente, eu não vou na mole, vou passar o carro nela, então o meu efeito vai ser dia 38 de outubro, na barraca Sunrise, e às 7 da noite eu conto para a presença de vocês, vocês!